Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com resumo das principais informações do norte do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, ultrapassou a meta estabelecida para o dia D de vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos em campos. O dia D aconteceu no último sábado, dia 12, no ginásio do Colégio Salesiano Dom Bosco Campos, no Parque Tamandaré. Inicialmente, a expectativa da Secretaria era vacinar somente no sábado 1.200 menores com a primeira dose, mas foram aplicadas 1.686 doses. De 18 de janeiro deste ano, quando começou a vacinação das crianças até agora, o município vacinou 14.741 menores, representando uma cobertura vacinal de 29,48%. A meta é imunizar 50 mil menores. A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou a consulta pública nesta última segunda-feira, dia 14. A iniciativa avisa ouvir a população sobre o atual sistema de transporte público e sugestões para o futuro, já que o município está agilizando o processo para uma nova licitação. Mesmo não sendo obrigatório por lei, o prefeito Helbert Rezende incluiu este instrumento para que a população possa opinar sobre o que quer que seja implementado no transporte público coletivo urbano. Para participar da consulta pública, os moradores do município podem se dirigir à sede da Secretaria de Mobilidade Urbana para preencher o formulário e dar sua opinião. O atendimento é feito até a próxima sexta-feira, dia 18, das 8 às 17 horas. Ações integradas com as Forças de Segurança continuam sendo realizadas em São João da Barra para garantir a tranquilidade da população e dos visitantes. Com a coordenação do Centro Integrado de Segurança Pública, operações são intensificadas nos fins de semana quando o litoral recebe um grande número de pessoas. No último fim de semana, a atuação foi em diversas frentes, sendo a principal com a fiscalização e posturas. Em conjunto com a Guarda Civil Municipal e policiais da 5ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar, foi realizada uma operação para coibir som além do volume permitido em veículos, estabelecimentos comerciais e residências. Os agentes atuaram também na fiscalização dos ambulantes, que foram cadastrados com QR Code e das casas de show. A prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco, apresentou aos vereadores, nesta última segunda, dia 14, a minuta do projeto de lei complementar para o novo Plano Diretor da Cidade. O material será enviado ao Legislativo Municipal para apreciação nos próximos dias. O Plano Diretor Municipal é um mecanismo legal que visa direcionar a ocupação do solo urbano, pressupondo por base um lado de interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória e os interesses particulares de seus moradores. A cidade de Cardoso Moreira recebe nesta próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro, o DETRAN itinerante para o atendimento dos serviços de transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV, primeira licença e emplacamento, entre outros. Para participar, é necessário agendar pelo site detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números 21, 3460, 4040 ou 21, 3460, 4041 e 21, 3460, 4042. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!